O PM do grupo de apoio do 4º Batalhão em Rondas, pelo bairro Parque Del Rey, deparou com dois elementos e uma motocicleta preta, onde foi feita a abordagem. Os dois elementos tentaram foragir da guarnição, mas com isso fizemos a abordagem, onde foram localizadas três porções análogas à pasta básica, a cocaína. E durante o entrevista pessoal, o mesmo relatou que havia mais de 28 porções dentro da sua residência. Diante do fato, foram encaminhados para a delegacia de fragante do Parque do Lago, sem lesões corporais.